Eles são encantadores, sonhados e tem pra todos os gostos. Os vestidos de noiva sem dúvida fazem parte dos sonhos da maioria das mulheres, das anônimas às famosas. A cantora Nayara Azevedo, do hit 50 reais, usou um vestido avaliado em 50 mil reais. A peça não tinha pedras, nem bordados ou rendas. O decote de ombro a ombro chamou a atenção pela cintura marcada. O vestido da esposa do cantor Gustavo Lima, Andressa Suíta, custou mais de 30 mil reais. O modelo, em estilo sereia, era justo no corpo, com uma cauda. Foi feito com renda italiana, arabescos, tule bordado com fio de seda, contando com um generoso decote nas costas. Já o vestido da mulher de Wesley Safadão, Tiane Dantas, custou nada mais do que 72 mil reais e ficou pronto em 36 dias. A inspiração foi a Catedral de Notre Dame, em Paris, e contou com 58 mil cristais e 5 mil e 200 flores bordadas em tule e crochê. O vestido da apresentadora do Goiás Record, Fernanda Arcanjo, fugiu do tradicional. Ela optou pelo básico, com renda branca e fundo nude, de alça, decote nas costas e uma cauda maravilhosa. O vestido é de uma tradicional grife americana. Ela comprou pela internet e foi entregue em casa um mês antes do casamento. Ela arrasa, né, amores? E o que as famosas vestem viram tendência em todo o Brasil? Quem é que nunca sonhou em vestir igual uma celebridade, uma princesa, uma apresentadora de TV, uma atriz, uma youtuber? Pois é, se você aí de casa já pensou, você não tá errada, não. É tendência, é bonito, tá na moda e vale a pena. Mas eu vou dizer, é um nervosismo. Gente, é uma vontade de chorar. Por quê? Passa um filme na cabeça. Desde muito cedo a gente começa a ir em casamentos, passa a infância, adolescência, imaginando um dia poder estar dentro de um vestido desse. Haja coração, haja pressão, aguenta a trevedeira, não é fácil não. Mas enfim, chegou o meu dia. E pelo andar da carruagem, é noivinha. De longe eu tô vendo. Vai casar? Vou casar. Ah, 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 que gracinha. A casa é quando? Olha, não tem a data ainda, porque eu fiquei noiva tem pouco tempo, mas vai ser agora. Fui noiva quando? Fevereiro, carnaval. Carnaval. Olha pra você ver, carnaval é que todo mundo termina os relacionamentos e você ficou noiva. É uma exceção, não é? Nossa, parabéns aí. Muita sorte. Obrigada. Tô vendo que você já tá escolhendo o vestido. É a primeira coisa que você tá fazendo? É a primeira coisa, que eu acho assim, quando você fala o sim, você já começa a idealizar o casamento na sua cabeça. É a primeira coisa. Você já começa a sonhar. E aí cada pessoa tem seu estilo. Você já começa a buscar coisas dentro do seu estilo, né? Você já começa a fazer pesquisas na internet, do vestido, do que é tendência. Mas a gente não pode esquecer do que pede o nosso corpo, do que a gente imagina, do que a gente idealiza pra gente realmente viver o sonho. E o seu vestido, como é que você vai fazer? Você vai comprar, vai encomendar? Tem gente que desenha o vestido. Sim, eu mesma vou fazer o meu vestido. Ah, é? Então você tá fazendo o que aqui? Tá pegando tendências? Tendências, a gente sempre busca o que que tá em alta. Igual eu disse, apesar da gente já ter e idealizar um modelo na nossa cabeça, a gente sempre quer estar na tendência, a gente sempre tá buscando atualizar tudo. Eu quero vestir uma coisa diferente, justa no corpo, que não seja assim, rodadão, sabe? O que que você tem pra me sugerir? Tem a tendência agora, que teve o casamento do youtuber, que é... O Whindersson, da Luísa Sonsa. 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 Esse vestido com fundo nude mais escuro, temos também o vestido com nude mais claro, também, e tem o estilo Mariana Barbosa. Como é que é o estilo dela? É estilo princesa, tomara que caia, com o filó na saia, toda esvoaçante. Marina Rua Barbosa inovou, resgatou lá do passado o tomara que caia. Vocês que trabalham em loja de noiva, vocês assistem aquilo lá num domingo à tarde, você já imagina, meu Deus, a segunda-feira vai ser de Marina Rua Barbosa? Sempre, sempre que tem tendência, as noivas já ligam, já procuram, então sempre a gente tem que estar de olho na internet, o que que tá acontecendo, pra gente sempre tá inovando. E se a pessoa resolve usar o Marsala, que tá em alta, por exemplo, pode? Pode, inclusive aqui na loja nós já tivemos noiva de vermelho e ficou lindo. Eu já fui em um casamento que a noiva estava de preto, tubinho, com os detalhes em dourado, ficou lindo, inclusive é da família, ficou maravilhoso. Então a noiva tem que usar o vestido dos sonhos. Qualquer noiva se perderia em um ateliê como esse. Confesso que minha vontade é de vestir vários modelos durante a festa. Esse ano, as caudas longas são tendências, os véus longos a perder de vista também é? Sempre tendência, sempre tendência. A cauda nunca saiu de moda, toda noiva quer uma cauda, quer um véu. Aqui, assim, 100% das noivas que locam o vestido, é muito raro uma noiva não usar o véu. Essa noivinha vai casar essa semana. Como é que tá o coração? Ai, amiga, gente, sem palavras, nervosa, nem dormindo. Experimentou quantos vestidos pra você chegar no seu? Menina, não precisou de muito, foi pra achar a primeira vista aqui. Olhei um aqui, fui em outras lojas, olhei, olhei, acabei voltando. E quando você olha, gosta, não adianta. Se o vestido é uma realização de um sonho, tem que ter alguém por trás. Pra entender, pra captar esse sonho, colocar num papel, dali enviar para as pessoas que vai materializar esse sonho. O Fernando Peixoto é um deles, referência no mundo das noivas. Olha só, são 30 anos desenhando sonhos, desenhando histórias. Já são mais de 10 mil vestidos. Obras de artes, né? Olha isso. Tem pra todos os gostos, tem pra todos os bolsos. Tem tanta história pra você contar, que nessa reportagem não daria. Com certeza. Você falou uma coisa bem interessante, construindo sonhos. E cada história é uma coisa muito ímpar. O vestido, você sempre se inspira em alguém. E sempre que essas famosas casas, isso a gente fala das princesas, hoje das personalidades, né? As esposas de jogadores, ou as socialites, ou as atrizes de TVs. Todas que casam, elas servem de inspirações para as outras noivas. Então, assim, é muito comum as noivas chegarem no ateliê com esses vestidos. É lógico que o bom designer, ele vai pegar aquilo como uma inspiração. Mas você tem que respeitar o gosto da cliente, você tem que respeitar principalmente o seu formato de corpo, o seu tom de pele, o que vai adequar ao seu horário da cerimônia, estilo da cerimônia e o local. O sonho, realmente, ele tem um limite. Mas o limite, quem me coloca, é a cliente. Então, assim, até uns 10 mil, você consegue fazer um vestido muito bem feito, bonito, de alta costura. Tudo já foi pensado, inclusive o mercado para as daminhas. Olha só, para as daminhas, para as floristas, tem de todos os gostos, todas as cores. E a cada mês surgem mais vestidos, surgem mais tendências. Aqui, ninguém fica de fora. Se vestir as madrinhas já era uma preocupação, agora tem mais. Chegou em 2017, no Brasil, uma forte tendência americana, que são as damas grandes, as damas adultas. Agora, a Marina Rui Barbosa inovou e colocou todas as madrinhas nos tons rosa claro, rosê e virou febre. Todo casamento que você vai agora, as madrinhas estão todas de rosê. O que as mulheres mais querem vestir? Que cor de roupa que é? Continua usando rosa, os tons de rosa, né? A paleta de rosa. Culpa da Marina Rui Barbosa, que estragou o nosso casamento. Estragou ou não? Ela lançou uma tendência muito bonita, muito bacana. Tiffany, né? Os tons de azuis e o tom marsala, que continua em alta. E a cor do ano é os tons lilás, o tom de roxo. Ainda não pegou muito, mas é o tom do ano. O importante é ser feliz. O importante é estar na moda, fazer bonito, agradar a noiva ou noiva. E, claro, sai bem na foto. E, claro, sai bem na foto.